Vamos aqui as meninas que se deram bem nos 100 metros, Nado Costas, Etienne Medeiros com ouro, a prata para os Estados Unidos e o bronze com os Estados Unidos. Recebeu o bronze a Clara Smith e agora a prata para Olivia Smoliga. E essa história sendo escrita pela Etienne Medeiros, que maravilha, primeiro ouro para as mulheres na história dos pan-americanos no que diz respeito à natação. Isso mesmo, e ela que também fez nesta prova o sexto melhor tempo do ano. É mais uma atleta que tem tudo para ser finalista no Mundial de Esportes Aquáticos, que começa no final do mês, será disputado em Kazan, na Rússia. Temos ela, Brandon Almeida, temos, claro, César Cielo, Thiago Pereira, Leonardo de Deus. Então os brasileiros estão nesses jogos pan-americanos, mostrando que no Mundial de Esportes Aquáticos poderemos ter um recorde de finais e, quem sabe, até um recorde de medalhas e muito bacana. Olha, a natação feminina do Brasil, que dificilmente apresenta uma atleta com condição de brigar mesmo por medalha, tem aí na Etienne Medeiros, que ainda vai competir hoje nos 50 livres. Há possibilidade aí de grandes conquistas nos próximos anos. A gente agradece a participação dos internautas, o Noé Lima, está todo orgulhoso. Etienne é a primeira brasileira da história a ganhar ouro na natação do Pan. Valeu, Noé, hashtag PanRecordNews. O Israel também mandando mensagem aqui para a gente. É ouro Brasil, hino para a Etienne. Vamos então acompanhar o hino brasileiro, tem o sorrisão da Etienne. Ladies and gentlemen, the national anthem of Brazil. O Israel também mandando mensagem aqui para a gente. O Israel também mandando mensagem aqui para a gente. Final dos 100 metros, Nado Costas, primeira medalha de ouro na natação para uma mulher. Olha que bacana a Etienne, olha que cena. Cena histórica, né? Um momento histórico.